Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre as velas e seus significados espirituais e ritualísticos. Sobre a sua chama, a fumaça. Vocês sabiam que tem gente que faz leitura da chama, da vela e da fumaça e isso já há muitos séculos? Quem aqui nunca acendeu uma vela ou soprou uma vela de aniversário e fez um pedido no final? Então, mas qual é o significado por trás disso? É sobre isso o vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha com a família e vamos entender o significado das velas no mundo espiritual e o que tem por trás desse ritual todo. Desde os primórdios da civilização humana, a presença do fogo sempre despertou um grande fascínio e reverência. Esse elemento misterioso e vital sempre esteve profundamente entrelaçado com a trajetória da humanidade, desempenhando papel essencial em aspectos práticos e espirituais na vida cotidiana dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E nesse contexto que surgem as velas, como um dos mais antigos e significativos artefatos que nos conectam ao divino e ao universo. As origens das velas remontam aos tempos mais remotos da pré-história, quando os nossos ancestrais descobriram o poder do fogo e ao encontrar a chama produzida por materiais inflamáveis naturais, As primeiras velas foram feitas a partir dos recursos rudimentares, como pedaços de madeira embebidos em sebo animal ou cera de abelha, constituindo fontes de luz essenciais para atividades noturnas e cerimônias religiosas. No entanto, foi no avanço das civilizações antigas que as velas ganharam conotações espirituais e místicas, transcendendo a sua utilidade prática simplesmente. Culturas como a egípcia, persa, grega e romana adotaram as velas em seus rituais religiosos. Ela simbolizava a luz divina e a conexão com os deuses e deusas. E com isso, o uso da vela em templos sagrados tornou-se uma forma de honrar e invocar as divindades, buscando bênçãos e orientações para vidas terrenas. Com o tempo, com o advento do cristianismo, as velas assumiram um papel ainda mais central nas práticas religiosas. Nas igrejas cristãs, as velas tornam-se símbolos do próprio Cristo, a luz do mundo, e são usadas em várias cerimônias e sacramentos como batismo, casamento, funeral. A chama das velas é vista como a presença divina e orientação espiritual. E ela traz esperança, ilumina os caminhos dos fiéis. Essa ligação entre a chama das velas e o sagrado também encontrou expressão em outras tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo inteiro. Na cultura judaica, as velas são centrais em celebrações como o Hanukkah. Ela simboliza o milagre do óleo que durou oito dias no Templo de Jerusalém. Na religião hindu, as velas são usadas durante a oração e rituais para homenagear seus deuses e deusas. Enquanto na cultura budista, as velas iluminam o caminho para sabedoria e iluminação. E além disso, além do seu simbolismo espiritual, as velas também ganharam um grande espaço em práticas esotéricas e ocultas ao longo da história, desde a Idade Média. A seromancia a arte de interpretar mensagens através da vela, da chama e da cera ganhou popularidade entre os místicos e adivinhos. Essa antiga forma de adivinhação permite que os praticantes buscassem respostas para suas perguntas mais profundas, obtendo orientação dos seus planos espirituais. Para entender um pouquinho melhor, a vela é usada como um oráculo. A chama da vela, com a sua dança e brilho, sempre foi considerada um elo entre o mundo material e espiritual. Através dessa análise de cor, intensidade da chama, os seromantes interpretam os sinais enviados com os deuses e os espíritos, decifrando mensagens ocultas e orientações divinas. Uma chama forte, por exemplo, é vista como um sinal auspicioso, indicando que a intenção estava bem direcionada e conectada ao poder divino. Por outro lado, uma chama vacilante, ela aponta para fases de oscilação e mudanças necessárias durante esse trajeto. Outro aspecto importante na seromancia é a análise da fuligem e da fumaça produzida durante a queima da vela. A quantidade e a cor dessa fumaça revelam informações sobre a energia e o propósito do indivíduo que acendeu a vela. A fuligem, aquela fumaça preta e densa, são interpretadas como bloqueios na intenção. Ela pode ser causada por negatividade, interferência externa, ou simplesmente indicando que não era o momento adequado para a realização desse desejo. Por outro lado, a fuligem que se torna cinza ou branca, aquela fumaça que vai ficando preta e depois fica branca e mais espessa, durante a queima, sugere que a negatividade estava sendo dissipada. Se tinha algo muito negativo, mas tudo foi dissipado, saiu dele. Demonstrando que a fé e a determinação do indivíduo superaram esses obstáculos. A cera das velas também desempenha um papel fundamental na seromancia. Ela fornece pistas importantes sobre o andamento e os resultados da intenção. Gente, a intenção, quando tu acende uma vela, a não ser quando acaba a luz ou alguma coisa assim, mas hoje em dia é muito difícil de acontecer, porque hoje existem luzes artificiais para isso. No geral, a gente acende uma vela, um bom exemplo é no aniversário. A gente acende uma vela para cantar os parabéns e pede para a pessoa fazer um pedido no final. Isso é uma intenção. Então, quando tu acende uma vela e bota uma intenção nela, é uma conexão com o mundo espiritual. Então, a cera delas também é muito importante, porque elas conseguem dar andamento e entender os resultados dessa intenção que foi colocada ao acender a vela. A forma como a cera derrete e o que acontece quando a vela chega ao fim são aspectos que intrigam os praticantes dessa arte milenar. Uma vela que queima por inteiro é vista como um sinal de que o pedido foi aceito e realizado. Por outro lado, sobras de cera no final da vela podem sugerir a presença de obstáculos a serem superados ou as necessidades de se preparar melhor antes de seguir adiante com a intenção. Dessa forma, a cera humancia é uma prática complexa e profunda, que requer sensibilidade e intuição para interpretar corretamente esses sinais. E cada aspecto, a chama, a foligem, a cera, contribui para uma leitura simbólica e para a compreensão dos designios do mundo espiritual. Essa antiga forma de adivinhação continua a exercer seu fascínio sobre os indivíduos que buscam resposta e orientação para suas jornadas espirituais. No batismo de Jesus, a vela teve um significado simbólico muito profundo. Ela representava a saída da escuridão espiritual e da cegueira, simbolizando a luz que vem de Deus e nos eleva espiritualmente. A chama da vela é considerada uma conexão com o divino, permitindo que as pessoas entrem em contato com seus deuses, com seus arcanjos, com seus protetores e peçam suas bênçãos e orientações. Acender uma vela pode ser uma prática espiritual significativa em várias tradições e crenças. A vela, ao queimar, emite energia e vibrações que podem ser usadas para manifestar intenções e desejos. A forma da vela, o aroma e até mesmo o momento em que ela é acesa, de acordo com a lua, podem ser consideravelmente importantes para potencializar essa energia. Assim, acender uma vela é uma forma de criar um espaço sagrado e estabelecer essa conexão com o universo invisível e com forças espirituais mais elevadas. Pode ser uma prática meditativa, um ato de devoção ou uma maneira de buscar orientação e proteção divina. Em muitas tradições espirituais, acender velas é um ato de fé, esperança e gratidão também, além de ser uma forma de se conectar com o divino dentro e fora de si mesmo. Essa prática proporciona conforto, paz interior e uma sensação de conexão com algo maior do que nós mesmos. As velas têm esse desempenho importante em várias culturas e crenças ao longo da história. Sua relevância espiritual e simbólica continua a ressoar nos dias de hoje para muitas pessoas que buscam essa conexão mais profunda com o transcendente, o espiritual. A chama que brilha intensamente em uma vela de batismo, além de simbolizar a saída da escuridão espiritual e a luz divina, carrega consigo o poder da renovação e da purificação. É um momento de transição e transformação, onde a pessoa batizada é recebida na comunidade religiosa e por meio dessa chama acesa é agraciada com as bênçãos e proteção divina. As velas também são frequentemente usadas em momentos de oração e meditação. Ao acender uma vela, o indivíduo cria um foco para suas intenções e se conecta com esse sagrado em seu interior. A chama que dança suavemente é como uma ponte para um espiritual e ela permite que os pensamentos e as preces se elevem e alcancem os planos superiores. Em algumas tradições, o ato de acender velas é acompanhado por rituais específicos, como a escolha das cores, dos formatos, que correspondem às determinações e intenções para aquelas necessidades. Cada cor de vela também está associada a uma energia específica, como amor, cura, prosperidade, proteção, ampliando assim o poder das preces e das intenções. Ao longo dos séculos, as velas têm sido testemunhas de momentos marcantes na história da humanidade. Desde os rituais religiosos e eventos comemorativos, celebrações, a sua presença em igreja, templos, sinagogas e mesquitas ressalta a importância nas diversas tradições religiosas, unindo pessoas em busca de iluminação espiritual. Além disso, as velas têm também o poder de nos conectar com a natureza e os ciclos da vida. A cera, que provém de recursos naturais, como a cera de abelha ou a cera de plantas, representa a própria essência da Terra e do Universo. Quando acendemos uma vela, estamos honrando os elementos da natureza e reconhecendo nossa conexão com tudo que nos rodeia. Em um mundo moderno, repleto de muitas tecnologias e avanços científicos, as velas permanecem como símbolos atemporais de espiritualidade, mistério e esperança. O seu brilho suave, sua chama dançante, continuam a iluminar os corações e as mentes das pessoas em busca de respostas, conforto e ir atrás dessa orientação espiritual. Seja em um templo sagrado, em um santuário pessoal ou em uma cerimônia especial, acender uma vela é muito mais do que simplesmente acender uma fonte de luz. É um gesto sagrado que nos conecta com a transcendência, com o divino e com a imensidão do Universo. É uma lembrança de que mesmo diante das sombras mais densas, sempre a luz pode nos guiar e iluminar o nosso caminho nessa jornada espiritual. Então que as velas continuem a brilhar e espalhando a sua luz e a sua mensagem de esperança a todos que buscam o mistério e a magia do divino. Gente, o vídeo foi esse. Se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo específico sobre o significado da chama das velas, as cores, a fumaça, deixe aqui nos comentários. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu estou deixando três vídeos relacionados aqui para vocês na tela final. Garanto que vocês vão gostar. Então é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curte, compartilha se gostou. E deixa para mim nos comentários, para eu saber que vocês chegaram até aqui, a palavra gratidão. E deixa também, se vocês querem que eu faça um vídeo mais a fundo sobre o significado realmente das chamas, das cores. Existem vários aspectos que a gente pode estar abordando aqui. Então se vocês querem isso, deixem nos comentários para mim. E não esqueçam de deixar a palavra gratidão. E não esqueçam de deixar?